A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Morena me falou Quer ganhar a minha mão A Morena me falou Quer ganhar a minha mão Se você não salvo em preto Eu te dou meu coração Se você não salvo em preto Eu te dou meu coração A laçada foi certeira Não precisa de instrução A laçada foi certeira Não precisa de instrução Cuixa a Morena comigo Na garupa do burrão Cuixa a Morena comigo Na garupa do burrão A CIDADE NO BRASIL Obrigado.